A salva de palmas! A salva de palmas! A salva de palmas! A salva de palmas! Vamos lá! Vamos lá! A salva de palmas! A salva de palmas! A salva de palmas! A salva de palmas! Vamos lá! A salva de palmas! 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 Eu sou que eu estou aqui, eu sou que eu estou aqui Você me agente, você me inoja Você me agente, você me agente Você me agente, você me agente Danete Música 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.